Hoje aqui eu vou apresentar pra você qual que é a melhor secadora de roupa do mercado. Então já deixa aquele like barulho, confere a sua inscrição e vamos conferir junto qual que é a melhor secadora de roupa pra você ter aí na sua lavanderia. Em primeiro lugar de melhor secadora de roupa que você encontra no mercado, eu apresento pra você a secadora de roupa Brastemp, modelo BSR-10BB. Essa Brastemp aqui é uma secadora específica de shelter, com sua estrutura robusta, sendo aí uma secadora de roupa com bastante durabilidade e eficiência. Ela possui uma capacidade de secagem de até 10kg por si, sendo aí a melhor secadora de roupa disponível no mercado atualmente. Já a potência dela, por exemplo, conta com 1.700W, vai voltar em 127V e 2.000W se você optar pela 220V. A tela possui um aproximado de 4,8kWh e o seu painel é composto por três botões, liga e desliga, roupas desligadas e giratório, onde você consegue escolher o ciclo que você deseja utilizar. Além disso, possui um filtro e uma luz indicadora que avisa na hora que você precisa limpar o filtro. O legal é que, ao todo, são logo opções de secagem. Carfrio, desodorizador, rápido, fácil e fácil, opção de redol, cama e banho, opções, por exemplo, pesados, jeans e aquele para o dia a dia. Outro ponto bastante interessante é que ele vem com um rack que auxilia na secagem, por exemplo, de tênis e sapatos, travesseiros, pelúcia e entre outros objetos, diminuindo assim o impacto dentro do seu tambor. Tem dúvida que esse secador de roupa da Brastain é bem eficiente e conta com design básico, mas que oferece bastante durabilidade. Além disso, ela é uma secadora de roupa com boa capacidade, acompanha a rack, boa qualidade de construção e muito potente. Se você quiser comprar essa secadora de roupa Brastain, vou deixar para você o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar no site da Ava. Combinado? Em segundo lugar de melhor secadora de roupa, eu apresento para você a secadora de roupa Electrolux, modelo STL11. Uso, essa daqui acaba sendo a melhor secadora de roupa custo-benefício do mercado. A secadora de roupa Electrolux apresenta excelentes características e um ótimo custo-benefício. A clara de potes, ela acaba sendo mais barata, trazendo uma alternativa legal para quem quer gastar pouco dinheiro. Ela tem uma capacidade de 11 quilos e acaba ficando entre meio com as secadoras de roupa comuns para aquelas maiores. Essa daqui já possui uma potência de 1550 watts na voltagem de 127 volts e 1750 watts na voltagem de 220 volts. O legal é que ela possui 16 programas de secagem, mais 4 funções especiais que tem aí, entre elas, roupa de bebê, tirar odor, cobertor e dia a dia. Apesar de ser uma secadora de roupa focada mais naquele preço acessível, ou seja, uma secadora de roupa boa e barata, ela também conta com design elegante e vários detalhes que dão aquele toque de modernidade. Além disso, o filtro dela fica na porta, facilitando bastante a limpeza. Ela conta com uma secagem muito eficiente, sendo uma excelente alternativa, como a gente falou aqui, de custo-benefício. Então, ela tem ótimo custo-benefício, boa capacidade, vários programas, uma excelente secagem e também o filtro fica na porta, que facilita a troca. Se você quiser comprar essa secadora de roupa Electrolux, uma secadora de roupa custo-benefício, é só conferir o link na descrição do vídeo. Com o grado? E terceiro lugar de melhor secadora de roupa, eu quero perguntar para você a secadora também da Electrolux, só que esse aqui é o modelo SVP11. Essa daqui já é uma secadora de piso e também de parede. Electrolux SVP11 pode ser instalado tanto na parede quanto no piso. Setup também, enfim, o ambiente, ela é compacta, tem capacidade para 10,5 kg, que acaba sendo suficiente para uma família de até 3 pessoas. Mas aqui já tem uma potência de 1300W, para a voltagem de 127 e 1400W, para a voltagem de 220V. Conta com um painel digital moderno e bem fácil de utilizar. Afinal de contas, basta selecionar o botão para ligar ou desligar. Escolher qualquer um dos 12 programas que existe, tipo de secagem, nível de carga e ela já vai começar a fazer o trabalho de secagem das suas roupas. Além disso, vem com um kit de instalação de parede. Isso se você decidir, por exemplo, deixar essa secadora de roupa, por exemplo, pendurada. Possui um filtro também que fica na porta e acaba sendo muito mais fácil para você limpar o filtro. Além disso, a secadora de roupa da Electrolux é versátil, prática e fácil de utilizar e conta com um design diferenciado. Seria aí super compacta, ideal aí, por exemplo, para lavanderias pequenas. Ainda mais se você mora, por exemplo, em apartamento. Afinal de contas, como ela era uma secadora de piso ou parede, você pode deixar ela tanto no chão quanto pendurada. Qual é o legal que pode ser instalado no piso ou na parede? É compacta, eficiente, possui um painel digital fácil de utilizar e possui uma boa relação com benefício também. Se você quiser comprar essa secadora de roupa Electrolux em SVP11, vou deixar para o seu link na descrição do vídeo e também no comentário fixado para você comprar no site da AMO. Terminado? Em quarto lugar, na melhor secadora de roupa, eu aprendo para você a secadora de roupa da mídia. Esse aqui é o modelo AirGuard MD100. Esse aqui é capaz de ser a melhor secadora de roupa com preço acessível. Ou seja, aquela secadora de roupa boa e barata. Ainda mais se você é aquela pessoa que busca uma secadora de roupa preta, mas sem pagar muito caro para isso. Com a sua tecnologia AirGuard, ela consegue eliminar germes e bactérias, perante o maior higiene com as roupas. Já possui uma capacidade de 11.2 kg, que acaba sendo uma excelente opção para famílias acima de 3 pessoas. E deixando todas as peças secas em pequenos períodos de tela. Ela já possui uma potência de 1550W na voltagem de 127 e 1800W a 220V. O modelo conta aí com 15 programas e duas funções, sendo uma delas aí Smart Sec. Que identifica o tempo ideal que aquele tipo de peça precisa para se secar. Já conta para o painel Touch com botão Rular, que também é bem fácil de controlar. Já o filtro fica localizado na parte inferior da porta. O programa também é a limpeza muito mais prática. A sua secadora de roupa Mídia MD100 acaba sendo aquele combo perfeito entre praticidade e preço acessível. Já que ela possui um ótimo preço, praticidade de uso, título à porta e seca muito bem. Se você quiser comprar a sua secadora de roupa da Mídia AirGuard MD100, eu vou deixar pelo seu link na descrição do vídeo e também no comentário aqui que sabe. Combinado? Já em quinto lugar de melhor secadora de roupa, eu apresento para você uma alternativa. Que é a Fischer Super SIP. Uma alternativa muito mais barata. Essa secadora Fischer Super SIP é para quem procura uma alternativa muito mais barata de secadora de roupa. Fugindo daqueles modelos mais tradicionais. Já que ela possui um design que se assemelha muito com um pequeno armário. E com um capideiro, por exemplo. Ela conta com 6 cabides na câmara de secagem. Quando você basta colocar as peças em 9 cabides. Ajustar o tempo de secagem que você quer. De acordo com 6 programas que ela possui. E esperar que estejam secas. Além disso, ela tem capacidade de 8 kg. Tem uma potência de 1150 watts. Na vontade de 127. E 1450 watts. Na vontade de 220. Como ela tem uma capacidade menor. Sendo só 8 kg. Ela é considerável uma secadora menor. Ideal, por exemplo. Para um casal de pessoas. Ou para quem mora sozinho, por exemplo. O legal por ser pequeno. Isso também influencia no seu preço. Já que ela é 3 vezes mais barata. Do que você comprar uma secadora de roupa tradicional, por exemplo. Vale lembrar. Que essa aqui é uma secadora de roupa. Que ela não é portátil. Ela precisa ser instalada aí. Por exemplo, a sua lava nele. Acaba sendo ideal para quem não costuma sujar muitas peças de roupa. Ou não precisa secar aí. Muitas roupas. Sem dúvida. Essa secadora de roupa. Fischer Super City. Acaba sendo a opção mais barata que você vai encontrar no mercado. Ainda mais se você não tem condições. No momento de comprar uma secadora de roupa mais tradicional. Essa daqui vai te servir vasta. Afinal, ela tem um preço bem baixo. É compacta e também potente. E eu vou deixar o link aí dela na descrição do vídeo. E também no comentário fixado. Para você que está buscando aí uma alternativa. Uma hora de secar suas roupas. E aí, curtindo o nosso vídeo de hoje? Fala para mim aqui embaixo nos comentários. Qual desses 5 modelos de secadoras de roupa. É aquela que você mais gostou. Eu quero muito saber a sua opinião. Então, deixe aqui embaixo nos comentários. Aproveita, deixe aqui o like no arroz. Conforme a sua inscrição. Compartilhe o vídeo. Que assim você ajuda a gente. E lendo informações para outras pessoas. Com o lado, um forte abraço. E eu espero você de volta no próximo vídeo. Já com a sua secadora de roupa aí. E aí, eu vou deixar o próximo vídeo. 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 A CIDADE NO BRASIL